Gente, aparece na tela do seu dispositivo o decreto nº 10.695, de 4 de maio de 2021, que trata da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. O meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Aproveito a oportunidade antes de prosseguirmos com a nossa apresentação para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu vou te apresentar a seguir. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha. Ao fazer isto, o YouTube entende que estamos falando de temas importantes para a sociedade e assim passa a distribuir o nosso conteúdo corretamente. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Isto mesmo, o governo publicou um decreto que antecipa o pagamento do 13º para os aposentados e pensionistas do INSS. Essa antecipação já era para ter ocorrido, entretanto, devido à demora na aprovação do orçamento do orçamento da União, isto não aconteceu. Entretanto, o governo acaba de publicar no Diário Oficial da União o decreto que antecipa o pagamento desse abono anual, como é chamado na lei. Entretanto, nós sabemos que trata do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Vamos ver aqui o que diz o decreto presidencial. O artigo 1º do decreto diz o seguinte. No ano de 2021, o pagamento do abono anual, leia-se, 13º salário do INSS, esse abono está previsto lá na Lei de Benefícios, a Lei nº 8.213, de 91, no artigo 40, que é pago aos segurados e dependentes da Previdência Social. Receberão o 13º quem, durante o ano de 2021, recebeu o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, que já aparece com o novo nome. Então, quem recebeu o auxílio doença terá a antecipação do 13º. Igualmente, quem recebe auxílio acidente, aquele previsto no artigo 86 também da Lei de Benefícios, aposentadoria, e aí todas as espécies de aposentadoria, quem recebe pensão por morte ou auxílio à reclusão. O pagamento do 13º terá feito em duas parcelas. Vejam, artigo 1º do Decreto nº 10.695. O pagamento será feito em duas parcelas da seguinte forma. Preste atenção aqui. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. Então, para facilitar a compreensão, recebo R$ 1.000. Vou receber a título de primeira parcela do 13º, R$ 500. Esse pagamento será feito no mês de maio. Então, a primeira parcela será feita ainda no mês de maio para os aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será feito juntamente com os benefícios do mês de maio. Então, o beneficiário receberá, além do valor normal do seu benefício, mais o acréscimo de 50% da parcela do 13º salário. Inciso 2 do artigo 1º. Segunda parcela, a segunda parcela do décimo corresponderá à diferença, o restante do valor que você recebeu anteriormente, a primeira parcela do décimo terceiro. E o valor da parcela antecipada será paga juntamente com o benefício do mês de junho. Então, recapitulando, a antecipação do décimo terceiro, que geralmente é feita no final do ano, lá no mês de dezembro, será feita a primeira parcela no mês de maio e a segunda parcela no mês de junho. Então, vejamos, como nós sabemos que a antecipação do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS vai ser feita no mês de maio e junho, respectivamente, basta observarmos o calendário oficial de pagamento de benefícios do INSS para o ano de 2021. Para aqueles beneficiários que recebem até um salário mínimo, devem observar a parte superior do calendário de pagamento. E a data específica do pagamento é de acordo com o número final do seu benefício. Então, por exemplo, quem tem o número final 1, o pagamento será feito da primeira parcela no dia 25 de maio. Quem tem o número final 2, o pagamento será feito no dia 26 de maio. O pagamento da segunda parcela será feito no dia 26 de maio. E assim sucessivamente, até o número 9 e 0. No caso do número 9, receberá em 7 de junho. E quem tem o final número 0, recebe o pagamento da antecipação da primeira parcela em 8 de junho de 2021. Você pode repetir o procedimento para o pagamento da segunda parcela observando as datas em que você irá receber o pagamento normal, do benefício normal. Mesmo procedimento, observa o número final do seu benefício e verifiquem aqui a data do pagamento. Isto tudo para quem recebe benefícios de até um salário mínimo. Para aqueles aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo, devem observar a parte de baixo do calendário de pagamento de benefícios. Então, só para exemplificarmos, quem tem o número final 1 e 6, número final do benefício, recebem o pagamento no dia 3 de maio. E assim sucessivamente. O mesmo procedimento. Número final 2 e 7, 4 de maio. 3 e 8 recebe a antecipação no dia 5 de maio. 4 e 9, dia 6 de maio. Número final 5 e 0 no dia 7 de maio, da primeira parcela. A segunda parcela, o mesmo procedimento. Basta observar o número final e a data do pagamento no calendário oficial de pagamentos. Porque como a antecipação do 13º é feita juntamente com o seu pagamento normal, pagamento do benefício normal, você deve observar o calendário de pagamento de benefício, que é divulgado todos os anos pelo INSS. Tudo bem? Na hipótese de cassação programada do benefício antes de 31 de dezembro de 2021, prestem atenção aqui. Na hipótese de cassação programada do benefício antes de 31 de dezembro de 2021, será pago o valor proporcional, será pago o valor proporcional do 13º salário ao beneficiário. Tudo bem? Como a primeira parcela do décimo corresponde a 50% e a segunda corresponde ao restante, ao que faltar dos 50% do benefício, o encontro de contas entre esse valor pago ao beneficiário e o valor efetivamente devido será realizado nas seguintes hipóteses. Prestem atenção aqui. Quando a cessação do benefício ocorrer antes da data programada, quando se tratar de benefícios temporários, ou naquela hipótese em que a cessação do benefício ocorrer antes de 31 de dezembro de 2021, quando se tratar de benefícios permanentes. O decreto já está em vigor e, portanto, os beneficiários já receberão a primeira parcela do décimo terceiro, a título de adiantamento, antecipação, agora no mês de maio. Eu vou deixar um link para que vocês consigam acessar esse decreto, para aqueles que tiverem interesse, acessar esse decreto na íntegra, por meio de um link disponível na descrição do vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para reforçar o nosso convite, para que você inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação, com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que, neste canal, tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhem este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.